Música E aí galerinha do canal beleza? Estamos aqui para mais um vídeo Oi pessoal, aqui mais um vídeo Da nossa série de desenvolvimento de retorno de Luca Beleza galera? Pode observar que ele está mais bonito A crina agora está mostrando aí que é pretinha Beleza galera? Com isso a gente sabe que ele não vai tordilhar Certo? Aqui ele tem um pelinho meio loirinho Meio amarelinho aqui No iniciozinho da crina Mas é por causa do baio que acaba subindo Assim os pelos do baio Beleza? Mas pode observar que é preto mesmo O cabelo da crina dele Beleza galera? Hoje foi dia de vermifugação Em breve aqui vou estar chamando o casqueador Para estar fazendo o caso da tropa aqui Se vocês observarem O caso já está grande Certo? E aí acaba que sendo necessário A gente está trazendo o casqueador Para poder estar fazendo o caso Porque ele está ficando no mesmo lugar Lá com o cavalo do vaqueiro E às vezes vem para aqui Para ficar com Espartano Às vezes fica aqui também Algum piquete sozinho Beleza galera? Mas está aí né? Ele está engordando já Graças a Deus Está se recuperando Desculpa aí galera E em breve A gente vai estar trazendo uns vídeos Diferenciados aqui Da série dele Beleza galera? É só isso aí mesmo Mostrando aqui ele Mostrando ele para lá um pouco Certo galera? Mas é Está bonitão A crina toda viradinha Já graças a Deus Certo? Está aí bonitão Foi vermifugado hoje Ele participou aí do vídeo aí De vermifugação Certo? E galera É um potinho aí De extrema qualidade Está bonito Orelhinha feitinha aí Graças a Deus Certo? Um olho bem vivo né? Pode observar aí Para vocês verem E está aí né galera? Já está Desmamado No caso como vocês sabem Pescozinho aí Bem grossinho Graças a Deus Certo? Não está sendo trabalhado Galera Como eu falei para vocês Por causa da questão Do estresse até Do desmame né? Que eu parei de trabalhar com ele E também a questão dele Ter sentido um pouco O desmame Certo? E É isso aí A gente está fazendo Só um vídeo Mostrando aqui Ele para não estar deixando Sem vídeo Beleza? Na série Ele está seguindo aqui A gente Deixa eu ver se fica parado agora Aí ele com o vaqueira Pode observar galera Que é bem doce Pode observar Que é bem doce Fica perto de criança Aqui a gente sempre procura Está deixando os animais Assim desse jeito Pode observar Chegar perto de criança Ela está com medo dele Na verdade Mas aí está aí Né galera Criança Não tem como controlar Né? Mas isso aí Pode observar Que é bem doce É isso aí É isso aí É isso aí galera Tamo junto Vou estar encerrando aqui Não se esqueça de se inscrever Lá nos canais parceiros Beleza galera É isso aí Um forte abraço Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo galera Tamo junto Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho